Agora é a vez do romântico Braguinha no nosso programa Bem-vindo Braguinha, solta maestro! Se não devo parar os meus passos À beira do abismo Para ter uma estátua na praça Que lhe era tão bom Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive ensinada Nos braços de alguém Que nem sabe nem pensa que um dia Eu pulei a janela E amei assustado pensando Que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém E me vejo parado, perdido Nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo Tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente Mais realizado Se ao invés de dizer parabéns Se ao invés de dizer parabéns Ele fala coitado Da vida não levo nada Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Depois de fechar os olhos